Boa noite, Soninha Francine, vereadora em São Paulo pelo Cidadania. Criei o hábito, criar hábitos é uma coisa muito desejável, né? Oi, Alexandre Henrique Cardoso. Eu sou praticante de budismo, né? E o budismo mostra o quanto os hábitos são o nosso problema e quantas coisas a gente faz pela força do hábito ou até ser egocentrado pela força do hábito. Pensar primeiro em você mesmo, sempre em você mesmo. E o quanto cultivar outros hábitos é o melhor antídoto. Oi, Galileu da Silva. Oi, Paloma Lecrim, Dinoboy. E... Ex-Saia Justa, ex-subprefeita da Lapa e uma porção de outras coisas. Oi, Paulinha. Oi, César Hernandes. Aliás, por falar em ser ex-MTV, outro dia o Ale perguntou se a Marina Persson não ia me convidar para uma live. Convidou. Perguntou se eu posso participar semana que vem, segunda ou quarta. Eu pedi para ser quarta, mas ela ainda não respondeu. Mas eu aviso antes. A Marina está fazendo uma série de entrevistas com pessoas que trabalharam com ela na MTV. A MTV está fazendo 30 anos. Ela entrou no ar no dia 20 de outubro de 1990. E eu comecei a trabalhar na MTV no dia 30 de novembro de 1990. Então eu peguei a MTV assim... Putz, quando era num galpão provisório, uma toqueira, assim, não sabe ideia. O aspecto no ar era super tecnológico e sofisticado. Mas a gente trabalhava com máquina de escrever, aliás, porque a gente tem que trabalhar com máquina de escrever. E esse negócio aqui, no exílio? Mas não era só isso. Ali nas mesas do escritório, caindo aos pedaços. Não se eu falar, não vou falar em paz da Vila, jogada, sabe? Os ventiladores, tipo, 22, tipo, padaria. Um daquilo de pé, a cabeça tem nada. A gente tinha que puxar, pegar uma pasta, uma informação de comida aí sobre o computador antigo. Um filo transferido, essa lá em uma cabeça. Quer dizer, um texto de mais ou menos um minuto. que os DJs iriam pra anunciar um vídeo aqui. Então, eu entrei na gente, em novembro, de novembro. Saí de lá em dois mil pra trabalhar na TV Cultura. Ah, tudo bem. TV Cultura. Porra, Jota Madeira. Ainda bem que você me avisou. Áudio ruim, áudio bem baixo. Melhorou? Melhorou? Áudio melhorou? Som baixinho, Paulinha Corrado também. Eu já peguei o celular de tudo quanto é jeito aqui. Melhorou o áudio agora? Oi, doutor Roberto Portugal. Vinícius Paulinha. Vinícius, melhorou. Legal. Então, vamos lá. Nosso programa é programa diário, mais ou menos. Da seis e meia, mais ou menos. Com três blocos. Primeiro, comentando assuntos do Brasil e do mundo. Segundo, assuntos do município. E terceiro, coisas legais pra compartilhar. Obrigada, doutor Roberto Jota Madeira. Oi, Danilo Advogado. Hoje continua se falando sobre o Enem, né? O exame foi adiado, lógico. As inscrições estão abertas só até às 11h59 de amanhã. 23h59. Então, os que pretendem fazer o Enem precisam se inscrever ainda. Não é porque o exame foi adiado que o prazo de inscrição foi adiado. E aí eu tenho visto várias reportagens, né? Sobre como as pessoas estão ou se preparando ou ajudando outras pessoas a se prepararem pro Enem. Tem duas meninas em Minas Gerais, não lembro se em Belo Horizonte, que estão fazendo uma campanha de arrecadação de livros, de apostilas, de quem já prestou o Enem e não vai precisar mais, levando na casa de quem precisa, com os devidos cuidados de higiene e coisa e tal. Aí eu lembro das apostilas, como são, né? Apostilas de cursinho. Eu também peguei umas apostilas pra estudar quando eu fiz o vestibular pra faculdade de cinema. E aquilo me dava uma irritação tão grande e me dá até hoje. Uns anos atrás eu quis prestar vestibular de novo pra fazer graduação em gestão pública. E, nossa, como me irritou aquilo. Eu acho que pra primeira fase eu nem estudei nada. Eu falei, ah, vamos lá, vamos ver, né? E aí eu passei. Mas eu vi a prova, me dava uma raiva de ver aquelas perguntas. Tem que saber aquilo. Seja com 17 anos de idade ou com 50 anos de idade, tem que saber responder aquelas perguntas pra fazer um curso de gestão pública, ou de psicologia, ou de engenharia, ou o que quer que seja. Não faz o menor sentido. E aí, assim, às vezes eles falam, não, mas o Enem traz perguntas ligadas à realidade. Sim, você faz uma pergunta dizendo assim, um cozinheiro usou um litro de água com 15 gramas de bicarbonato, de sódio, de não sei o que, não sei o que lá. Então, monte a equação e equilibre os átomos. Quer dizer, você usa uma base, uma simulação de alguma coisa da realidade, e aí exige que o estudante saiba alguma coisa de cor pra responder uma pergunta de múltipla escolha com pegadinhas, assim. Mesmo que você saiba, mas tem sempre... Qual dessas alternativas, né? É verdadeira. A 1, a 2, a 4, a 3, a 5 e a 6, a 2 e a 9. E aí tem sempre uma pequena diferença. Cara, ainda acho que temos que trabalhar por um sistema muito melhor de acesso à universidade, de acesso ao ensino superior, que não seja uma prova super extensa, super cansativa, super detalhada em todas as matérias. Eu não acredito que esse seja o melhor meio de selecionar alguém pra um curso superior. Então, o quê? A gente já discutiu isso muito, né? Se não fosse assim, como seria? Olha, sinceramente, se tivesse duas redações, uma sobre temas gerais, temas contemporâneos, e outra perguntando pra pessoa, por que você quer fazer essa faculdade? E o que você acha que você vai fazer depois que estudar? Porque se alguém for capaz de se expressar bem sobre temas correntes, e se expressar, escrever coerentemente, consistentemente, convincentemente a respeito de si mesmo, eu acho que essa pessoa merece o acesso ao curso superior. E outra coisa, a gente poderia ter, pelo menos nas universidades públicas, já vi vários estudos a esse respeito, e possivelmente nas privadas também, mas você tem um número muito maior de ingressantes num curso superior do que pessoas que se formam naquele curso, por várias razões, né? Nas faculdades particulares, porque chega uma hora que não conseguem mais arcar com as despesas, que é dramático, né? Até os alunos beneficiados com ProUni, FIES, o número de ingressantes e o número de formados é muito diferente. Mesmo na universidade pública, você pode não pagar as mensalidades, mas tem um custo com materiais. Eu lembro que quando eu fiz ECA, cara, eu era muito sem grana, muito sem grana. Aí, assim, tirar xerox na secretaria da faculdade já era pesado pra mim. Então, quando vinha assim, olha, vocês vão lá e pegam o livro do professor tal e xeroca das páginas 30 até as 130, eu falava, puta, quanto vai custar 100 páginas de xerox? Então, às vezes, até mesmo tendo a universidade gratuita, no sentido de não pagar a mensalidade, as despesas pra se manter no curso são muito altas, e ou você não tem mais... Eu quase não terminei a faculdade de cinema, porque ela não era em período integral, mas ela tinha aulas em... Alguns dias de aulas em período integral, tipo segunda, terça e sexta. E aí, eu precisava trabalhar. Então, eu demorei oito anos pra terminar a faculdade de cinema, porque eu tinha que ir fazendo picotadinho algumas matérias de cada vez, porque eu não tinha essa disponibilidade de cursar tudo ao mesmo tempo. Muita gente não termina a faculdade de cinema. Ou as pessoas começam um curso e descobrem que não é aquilo que elas queriam. muito frequentemente. Então, você podia ter um número muito maior de vagas. Oi, Guia Animal TV! Oi, Sonoros! Oi, Nelson Hong! Você podia ter um número muito maior de vagas nos primeiros anos do ensino superior, porque, por várias razões diferentes, nos anos terceiro, quarto, nos últimos anos, você tem um número menos de pessoas ainda interessadas em terminar aquele curso. Então, eu acredito piamente nisso. Se a gente tivesse uma prova baseada em duas redações, alguma coisa de conhecimento básico, de matemática, de generalidades, sobre história, geografia, assuntos correntes, eu acho que seria um bom caminho. Sem falar que, é lógico, se o ensino médio fosse minimamente razoável, as pessoas poderiam concluir o ensino médio e apresentar o seu desempenho no ensino médio como prova de que teriam condições de fazer um curso superior com uma bolsa de estudos numa faculdade particular ou numa universidade gratuita. Enfim, pelo menos o Enem foi adiado. Pelo menos isso. Mas eu ainda acho um método de ingresso no ensino superior muito antiquado e muito questionável. Deixa eu ver aqui. Oi, Pedro Maravelli. Rubens Moura. Alfredo Cabral. Em 2011, fiz o Enem. E lembro até hoje quanto desgaste físico e mental essas provas causam. É, cara, é uma prova irritante, é uma prova cansativa. O Rubens Moura concorda plenamente, professor de Geografia, compactua com as suas ideias. Ai, que bom, Rubens. Aliás, a imprensa que é cheia de chavões e clichês, o César Hernandes, que trabalha comigo, que acho que está aqui, a gente tem um projeto de um programa chamado TV Clichê, para abrir o dia em grande estilo e fechar com chave de ouro. A gente antecipa todas as matérias que vão fazer assim, ah, horário de verão chegou, ah, Páscoa, o dia das mães, o dia das crianças. E a gente tem um TV Clichê sobre o vestibular. Porque, assim, quando faz o vestibular, você pergunta para os alunos o que eles acharam da prova e para o professor de cada matéria. Alô, professor de Geografia, Rubens, o que você achou da prova de Geografia? Aí o Rubens vai dizer, ah, achei bem interessante, razoável, tinha uma ou duas perguntas difíceis, mais capciosas, tudo. A gente devia pensar assim, para o professor de Geografia, o cara é formado em Geografia, ele é pós-graduado, ele é mestre em Geografia. Faz o vestibular agora e faz a prova de Matemática. E o professor de Matemática faz a de História e o de História faz a de Biologia. Para ver a falta de sentido que tem em você exigir aquele conhecimento super específico, decorado, detalhado, de Química para um jovem de 17, 18 anos. Cadê, cadê, cadê? Galileu da Silva, análise de currículo. Então, é... Assim, não sei se você está dizendo que se o ensino médio fosse bom, bastaria ter análise do desempenho no ensino médio, ou se o currículo do ensino médio é uma merda. Se for isso, eu concordo. É isso, né? Não sei quem... é o efeito Tostines. Não sei se é porque o vestibular é super detalhado e o ensino médio ficou assim, ou como o ensino médio explora, sim, detalhes da Química, da Matemática Avançada. Então, acreditam que uma prova que teste esse conhecimento é o melhor jeito de avaliar. Amanda Sodani diz que ama TV Clichê. Oi, Reverendo Black. É, a gente vai acabar fazendo não como TV, mas por falta de cenários e de recursos, mas talvez como rádio. Rádio Clichê. Para começar o dia em grande estilo e fechar com chave de ouro. Pode deixar. Ti Vargas, professor de Sociologia no Estado, concordo plenamente. É nem só é melhor que vestibular tradicional por ser uma prova só, mas está na hora de evoluir esse sistema. O Rubens, que não sabe nem ler o exercício de Química, eu estou nesse nível também. Assim, eu... Outro dia tirei umas fotos de prova de Química e, assim, eu não sei me referir àqueles esquemas, aqueles... Não sei nem como chama mais aquilo. É... Oi, Prateleira de Quadrinhos! Olha o que eu tenho aqui. Uma pilha de zines! Olha, é uma pilha mesmo. O guincho, alternativo, cultura e política. É... Hangar, General Junkie. Não sei se está dando para ler alguma coisa. O rock. Eu falei outro dia, quando eu vi o Prateleira de Quadrinhos entrar aqui, eu falei que eu tenho uma coleção de zines e que eu tinha vontade de ver se alguém gostaria de ficar com ela e ele falou, eu quero! E aí descobri que é professor de... Professor de que mesmo? Na rede pública? De artes? Não lembro, mas está aqui reservado para você. O Sean no currículo é muito mal feito e generalista. Exatamente. Generalista no sentido de que quer cobrir tudo o que houver disponível sobre cada assunto e ao mesmo tempo de maneira aprofundada. Eu acho genial que você exponha os conteúdos todos do mundo, as maneiras de estudar o mundo para adolescentes e jovens, sabe? A química, a física e de um jeito que seja com amor, assim. Que fale de química quem gosta muito daquilo, quem fale de matemática, quem ama matemática e queira seduzir os alunos com aquilo que é o seu amor. Para que as pessoas conheçam e se interessem e descubram nossa, gostei de matemática. É isso que eu quero fazer da vida. Mas não, você obriga todo mundo a engolir aquela dieta e depois as pessoas nem descobrem que poderiam gostar de algumas coisas. O Rubens, os professores perderam a autonomia e a capacidade de ouvir seus alunos. Por isso, o processo é alienante. Arte, professor de arte. Oi, Silvana. Eu acho que vi um gatinho, viu, Alfredo? E eu vi um gatinho no seu... Foi um gatinho que eu vi hoje no seu Insta? que você pegou uma frase da oração de São Francisco. Amo a oração de São Francisco. Aliás, tem um livro do mestre budista, Sogyorrin Poché, A Arte de Viver e de Morrer. E um dos anexos do livro, do mestre tibetano, é a oração de São Francisco, que combina perfeitamente com os nossos ensinamentos. Olha, aquele é o Tatal. Tatal! Sabe como é gato, né? Vai se fazer de difícil. Tatal foi assim batizado em homenagem ao amigo meu. Peguei ele numa pet shop em Santa Cecília. Tipo, acharam uma ninhada de gatinho preto e eu fui lá e peguei o Tatal. Aqui atrás, o Zig. Zig? Oi, Zigão. E lá, na outra ponta do sofá, o Jung. E com isso, vocês vendo toda a bagunça da minha casa. Que bonito! Oi, Maris! Acabei de mostrar o Tatal. Cadê o Tatal? Tatal, cadê você? Pera. Ali. E o Jung. A Nil Maris também é super gateira e tá com uma gatinha recém-castrada, cheia de cuidados. Depois, conta aí, Nil, como é que tá a sua gatinha? Bom, falei bastante de Enem, fico feliz de saber que professores me apoiam. André Stark, acho que a Anny de Grimm poderia fazer parte do quadro literário das escolas. Fala de temas maravilhosos de forma tranquila e muitos estão gostando da série na Netflix. Cara, quantas vezes eu vejo obras de ficção ou documentários de TV e falo, olha que coisa maravilhosa você assistir esse documentário e você vai aprender muito sobre um lugar, uma cultura, uma história ou sobre química e com gosto. E você vai terminar de ver aquilo e vai querer comentar com alguém. Eu tinha esse critério pra escrever texto na MTV. o que eu ia dizer sobre uma banda? Eu imaginava, se eu estivesse assistindo a televisão, eu ia virar pra pessoa do lado e falar assim, nossa, você viu que legal? Ele nasceu em tal lugar e foi criado não sei onde, assim, alguma coisa que tivesse um mínimo de um pingo de interesse. Já ouvi falar desse Anne de Gringable? É assim que se fala? Aliás, eu vi num post da Daniela Andrade, que é uma mulher transexual que tá vivendo no Canadá. A história dela, dela, de vida é magnífica e ela escreve maravilhosamente bem. Pela primeira vez que eu vi esse nome foi lá no Facebook da Daniela Andrade. O chão no resultado é desânimo em todas as áreas por ser difícil entender profundamente cada uma delas. Lembra aquela história de correr atrás de duas raposas ao mesmo tempo, no caso, diversas raposas. Concordo. Tchau, Alfredo Cabral. Oi, Wagner Moura. Oi, Eco Gringo. Gostei do nome. A Nuares informa que Kishitara se recupera bem. Oi, ideia, Mustafa Maratonista. Bom, continuando aqui, falamos bastante de Enem. Outro assunto de hoje foi a reunião do presidente Bolsonaro com governadores dos estados a respeito do projeto que já foi aprovado no Congresso prevendo uma puta transferência de recursos federais para os estados que em grande medida significam uma devolução de recursos federais lembrando que tudo é produzido no município, no estado e uma parte desses tributos é federal então vai direto para o governo central e mal e mal volta para quem gerou arrecadou aqueles impostos. Então agora foi aprovado um pacotão de transferência de recursos federais para os estados e municípios ainda bem precisamos desesperadamente disso mas assim entre o Congresso aprovar o Bolsonaro sancionar e entrar em vigor de fato acontecer está levando um século está sendo muito demorado e um dos pontos controvertidos aí desse projeto é que numa primeira versão os governadores e prefeitos receberiam recursos se se comprometessem a não aumentar nenhuma categoria de servidor público até dezembro de 2021 aí na Câmara os representantes de vários setores foram incluindo várias exceções não tirando o pessoal da saúde não tirando o pessoal da segurança tirando o pessoal que atua diretamente com as pessoas tipo educadores que estão em contato direto com as pessoas aí assim é na verdade muita gente é será penalizada sacrificada com a falta de reajuste daqui até dezembro de 2021 e sabe quem trabalha direto com o público 90% das pessoas né assim de um jeito ou de outro aquele cara que é o AGPP auxiliar de gestão de políticas públicas que é um super faz tudo na administração pública ele trabalha ali no balcão sobe desce entra vai volta e ele não existe a categoria dele ele nunca é nem considerado e ele é o que ganha uma merda dentro da estrutura toda ele não tem um plano de carreira ele não tem incentivo ele pode fazer 10 faculdades depois que ele ingressou no serviço público não vai fazer a menor diferença então é cruel você não aumentar os vencimentos de quem trabalha com a saúde tá se fudendo muito de quem trabalha com educação e já sofre diariamente de quem trabalha com segurança pública e literalmente corre risco né põe a sua vida em risco pela nossa claro que é cruel mas assim gente fazer o que se não tem dinheiro não tem dinheiro a gente tá gastando muito mais do que imaginou que ia gastar e arrecadando muito menos então por dolorido que seja eu acho que é necessário não é nem razoável nem justo é amargamente necessário não conceder nenhum reajuste até o fim do ano que vem pra quem tá no serviço público e a gente tem que ficar muito atento pra que assim ninguém tem reajuste mas tem uma galera que tem um bônus uma gratificação e aí acaba aumentando o seu próprio rendimento mas assim não mas não é aumento não é aumento meu salário base continua o mesmo e quando eu me aposentar eu só vou receber isso aqui não é aumento não mas de um jeito ou de outro entra mais dinheiro na sua conta todo mês olha a marmita E entrou marmita E marmita E eu ganhei um presente da marmita E o empreendimento de rango como o nome indica e ontem imagina eu tô aqui em casa tocar campainha é difícil alguém tocar campainha né ainda bem não gosto tem preguiça de atender a porta aí eu não gosto de falar no telefone eu não gosto de atender a porta a louca aí era a marmita E tipo assim presente pra você do Takaki eu falei cara eu ganhei um rango que maravilha hoje rolou estrogonofe de palmito muito bom doutor Roberto Portugal lembra aqui que são 40 bilhões né no pacote de ajuda a estados e municípios é o Alfredo Cabal poderia dizer que não é que não tenha mas que seja mal e muito mal gasto é as duas coisas as duas coisas muitas vezes eu pensei na minha vida tipo assim não é possível que não tenha dinheiro pra tudo e aí de fato tem muito dinheiro mal gasto muito dinheiro mal gasto não é nem por corrupção que é uma merda lógico mas assim por burrice por burocracia porque o processo de qualquer coisa passa por 10 departamentos e não tinha necessidade mas mesmo que fosse tudo espetacularmente bem feito falta dinheiro pra dar conta de tudo que o poder público precisa ser capaz de prover num país num país que é tão absurdamente desigual se a gente não fosse tão desigual o estado não precisava desembolsar tanto pra oferecer o mínimo de garantia de sobrevivência pras pessoas o mínimo de oportunidade delas mudarem de patamar na sua vida o Sean disse que poderiam dividir isso por faixas não ter reajustes pra salários superiores a 10 mil por exemplo com certeza isso seria muito justo isso seria muito justo aliás aqui na Câmara mesmo quando a gente aprovou 30% de corte no salário dos vereadores durante a quarentena ou durante o período de crise tinha uma discussão de também reduzir o salário dos servidores da Câmara Municipal aliás dos servidores não mas dos assessores daqueles contratados em cargos de livre provimento e aí também ia ser um corte linear pra todo mundo 20% e eu falei não gente não então tem que ter uma faixa que não tem corte nenhum aí uma outra faixa que tem um corte de 10% e quem ganha mais de 10 mil aí sim no fim os assessores foram completamente excluídos e só foi reduzido menos o salário dos vereadores mas eu sou super a favor de contenção em cascata e eu acho curioso que vereadores que são de esquerda que defendem a igualdade a equidade a redução da desigualdade com uma ação decisiva do Estado não estou dizendo que quem não é de esquerda também não se impote com a desigualdade não é isso mas a gente acredita que o Estado tem um papel super importante nisso o bom emprego de recursos públicos você não pode contar com o mercado pra fazer justiça social então é a área pública quem vai se preocupar em fazer justiça social e aí a gente mostra o índice Gini que é a diferença entre o maior salário e o menor salário de um país fala o índice Gini tá cada vez maior no Brasil tudo e aí direto acontece de ir na Câmara a gente aprovar reajustes pro legislativo que já ganha muito melhor do que o executivo de um modo geral excluindo algumas carreiras do executivo os cargos da procuradoria mas a maioria do executivo ganha muito mal e aí a gente decide aumentar os vencimentos do poder legislativo não tô nem só falando de vereador mas do poder legislativo de um modo geral e os vereadores de esquerda que acham que o Estado tem o dever de promover justiça social aprovam esse aumento pra quem já ganha muito bem eu fico revoltada é... bom que mais eu tinha outras coisas pra falar do Bloco Brasil e Universo mas vamos falar mais do município mesmo oi de Bertolucci ah você me conheceu na homenagem a Nani People que legal oi Márcia Psicóloga é... nem tudo é corrupção falta de planejamento e a burocracia emperra muito mais sim Wagner Moura impressionante como a administração é antiquada e até quando você fala em mudar é porque você acha que nem dá pra mudar isso é exato e isso é uma dificuldade é porque parece uma coisa que não é de fora e isso é uma dificuldade não e nem acreditar pra mudar bom falando aqui no final de um momento hoje eu vou até o ato disse que teria que ter trechado o lockdown rolou lockdown e uma das coisas que circularam foi uma entrada a um projeto Deus ficou mudo áudio estranho abafado alô e agora melhorou passou eu fico tentando mudar o lugar que eu seguro o celular continua sem áudio áudio ruim meu áudio tá pipocando puta que merda e agora voltou obrigada 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 Alfredo Cabral Justiça Social provavelmente pra quem já ganha bem estamos aí com auxílio emergencial que não chega a quem precisa mesmo e como é que a gente mesmo que se dói com isso na hora do vamos ver na hora de aprovar aumento reajuste de vencimentos no legislativo pode concordar com isso eu não aguento não concordo bom o que eu tava dizendo enquanto o áudio tava pipocando sumindo é que hoje correu um boato de que teria sido decretado lockdown já e mostraram até um texto que saiu publicado no diário oficial falando fica instituído lockdown acontece que esse é o texto de um projeto de lei na verdade de uma emenda do deputado Paulo Fiorillo a um projeto de lei que está na assembleia legislativa então quem vê aquilo no desastre oficial fala assim tá valendo não mas é que o projeto de lei tem o texto que se virar a lei aí sim aquilo é concretizado e aí tem a pergunta afinal vamos ou não vamos ter lockdown o que nos impede de ter lockdown é o impacto é o impacto brutal que isso gera sem que o estado esteja pronto pra proteger mais ainda as pessoas do impacto econômico porque assim o lockdown seria muito útil pra conter a pandemia muito útil mas do ponto de vista socioeconômico é mais dramático eu tava falando ontem tem a pizzaria aqui na esquina tem os quatro ou cinco motoqueiros trabalhando com delivery se tem o lockdown não tem pizzaria delivery não tem os restaurantes que não estão servindo comida mas estão entregando comida talvez só fiquem mesmo os supermercados e as farmácias eu não sei bem assim como é que fizeram nas outras cidades estados em que deu lockdown mas imagina o que é isso não vai ter lanchonete fazendo delivery então se tem uma porrada de gente vivendo de entrega e aí vai fazer o que os taxistas os motoristas de aplicativo então o lockdown é uma medida mega drástica mega drástica que realmente só vai ser tomada se for absolutamente necessário e talvez seja porque é um catsu de uma falta de educação a Lilian estava contando que passou pela Sumaré uma avenida que tem aqui na Zona Oeste que tem um canteiro central as pessoas correm na Sumaré como se tivesse tudo bem e ela disse que ela viu uma cena de uma mulher correndo sem máscara sem nada e aí ela parou parou no farol sei lá e aí ela ofegava assim que a Lilian falou que só voltava a ver as gotículas de saliva assim né sendo projetadas então se a gente tivesse mais educação respeito consideração pelos outros se a gente entendesse que o distanciamento é solidário compassivo responsável talvez a gente não precisasse de lockdown mas do jeito que vamos talvez a gente precise do lockdown mas o que aconteceu hoje foi um boato não foi decretado lockdown o Jota Madeira fala aqui que eu preciso aprender libras nossa eu sou louca pra aprender libras Oi Cris Taranto outro dia eu falei que a Cris é minha colega de prática budista e de landmark também me apresentou um método de transformação pessoal que foi uma porrada gostei muito amanhã na Câmara Municipal a gente deve protocolar o projeto de lei que estabelece quais são as regras lá adiante pro fim da quarentena quais vão ser os critérios como é que a gente vai decidir a hora de voltar às aulas a hora de permitir uma reabertura maior do comércio aí na Câmara a gente tem uma divisão assim você tem uns cinco vereadores que estão inconformados com a quarentena que acham que as pessoas vão morrer de fome em nome de conter a disseminação do vírus estão desesperadas tem uns quatro cinco vereadores assim meu Deus do céu só pensam nisso no comércio fechado e ficam agoniados com isso aí você tem um outro grupo de vereadores que quer o lockdown pra anteontem tipo demorou tem que parar tudo chega acabou não tem jeito as pessoas não aprendem não ficam é só fechando tudo mesmo e aí entre esses tem aqueles que não deixam de se preocupar com a atividade econômica e também ficam aflitos e pensando como é que a gente vai acudir essas pessoas todas mas que tem a certeza absoluta que você não pode simplesmente liberar o movimento porque assim não a gente tem alguns vereadores que dizem assim não a gente abre o restaurante mas tem que ter dois metros de distância entre uma mesa e outra cara isso significa a circulação do garçom do cozinheiro do caixa do gerente do auxiliar de limpeza e as pessoas vão comer elas vão tirar a máscara e aí você tem todo o movimento sai vai fumar lá fora entendeu o comércio de rua voltar é a vida voltar eu amo o comércio de rua exatamente por isso porque o comércio de rua é vida em movimento visível é contato com as pessoas então infelizmente não dá pra montar abrir o restaurante com um metro de distância entre as mesas e achar que as pessoas vão vir num disco voador desembarcar ali na mesa e ir embora sem passar por ninguém sem cruzar com ninguém não existe isso então amanhã a gente vai apresentar esse projeto de lei com esses critérios com a reabertura e eu tenho certeza que pra alguns vereadores vai ser um alívio ufa pelo menos já estamos planejando como vai ser a reabertura pra outros vereadores vai ser um desespero tipo pelo amor de Deus antes de abrir a gente precisa fechar mais ainda do que já fechou e eu tô nesse campão aí do meio que tá mega preocupado com a falta de noção das pessoas de como o contágio pelo vírus é fácil e como a doença pode ser grave e você acabar causando mortes que seriam evitáveis se tivesse lugar pra atender as pessoas e quem tá agoniado e aflito com quem tá com seu negócio fechado com renda zero Wagner você não acha que lockdown apesar da sua importância pode gerar um efeito cascata na apretação de serviços e consumo então é isso assim o lockdown é a medida mais drástica o lockdown é o respirador né você falar pras pessoas não, se você tá se sentindo não tá se sentindo muito mal fique em casa isolado se você tiver tais sintomas você vai pro pronto-socorro aí se precisar você vai pro leito de enfermaria aí de enfermaria você pode ir pra um leito de estabilização senão você vai ter que ir pra UTI senão você vai botar o respirador então o lockdown é essa medida extrema com tudo o que isso causa de outros de outros impactos na sociedade a Juliane Galdino da Tena tá falando isso na Band falando que o povo vai começar a saquear os comércios porque não vai aguentar ver os seus filhos com fome tem que ter um meio termo é, mas olha felizmente o índice de solidariedade realmente é gigantesco é gigantesco hoje eu vi um programa divertido do Luciano Huck programa assim né de Instagram que ele fala que o IPDA o índice de pessoas dispostas a ajudar não para de aumentar ainda bem então amanhã veremos aí esse projeto de lei lembrando que por exemplo não adianta a gente só dizer a população de São Paulo capital tá sim com uma taxa de contágio x com distanciamento tal e as vagas de UTI disponíveis são tantas e esquecer que a cidade de São Paulo atende pessoas de todo o seu entorno e a gente não vai fechar fronteira para os doentes tipo não você não tem direito a vir se tratar aqui é a gente pode limitar a circulação lógico mas né você tem hospitais estaduais que são um polo de referência para a região então a gente tem que lembrar disso também se Diadema se São Caetano se Poaf Ferraz de Vasconcelos Francisco Morato Franco da Rocha ainda tiverem uma curva de contágio muito alta muito empinada né na verdade a gente não pode simplesmente relaxar os nossos cuidados a Paulinha o índice de pessoas solidárias e grandes nossa Matthew Schertz que honra ter você aqui outro dia eu li uma coluna antiga do Matthew Schertz que eu tenho eu tenho um recorte de jornal guardado para ler até a próxima quarentena do ano que vem aí tem uma era uma coluna do Matthew Schertz que ele fala que ele entra no táxi e o Matthew Schertz para quem não sabe é gringo falar com sotaque carregado pra caramba e aí diz que ele entrou no táxi e o motorista falou assim o senhor não é daqui não né aí ele falou não aí o cara falou assim deixa eu adivinhar de onde o senhor é e o Matthew Schertz ficou lá esperando que ele dissesse por exemplo alemão porque tudo que é gringo pode ser meio alemão ou americano mesmo aí diz que o cara pensou, pensou dá um tempo virou pra trás e falou assim tatuí porque o R do americano pode ser meio puxado assim que nem o R do caipira mesmo né pergunta aí depois de um tempo ele foi pros Estados Unidos e nos Estados Unidos perguntaram pra ele o senhor não é daqui não né porque aí fica esse americano com jeitão brasileiro brasileiro com sotaque americano Soninha não tem orçamento pra fornecer cesta básica pras famílias famílias menos favorecidas da capital pra todas não você calcula um milhão e meio de famílias que normalmente já tem dificuldades porque já estão cadastradas no Cade Único como sendo aquelas que estão abaixo da linha da pobreza e a linha da pobreza já é assim estar acima da linha da pobreza não é muito vantagem não então você já tem um milhão e meio de famílias cadastradas tudo bem às vezes uma família a gente conta um cadastro como uma família mas às vezes são duas pessoas e às vezes são oito e a prefeitura está conseguindo fornecer 250 mil cestas básicas por mês que é 100 vezes mais do que normalmente fornece pela assistência social e que é claro não chega pra todo mundo então a prefeitura não tem recursos pra atender com alimentação todas as pessoas então está fornecendo 250 mil cestas básicas está distribuindo os alimentos que estavam estocados pra fornecer merenda 160 toneladas de alimentos foram distribuídas pra entidades que fornecem alimentação pras pessoas carentes assistência social etc que mais tem várias iniciativas desse tipo do poder público mas não é suficiente não é suficiente tem que ter muita adesão mesmo de empresários e está tendo ainda bem e da sociedade de um modo geral o Flávio fala podia ser feita uma parceria com os grandes supermercados sabe que a gente tentou articular isso eu procurei associação paulista de supermercados pra que os associados pudessem os grandes pelo menos pudessem aderir a um jeito muito simples nem que eles não fossem contribuir seria ótimo se contribuíssem mas mesmo que não fossem eles contribuir mas que os clientes pudessem ter um jeito fácil de contribuir passou no supermercado faz uma comprinha a mais e deixa na saída aí milhões de dificuldades parece poder público tudo muito grande pra decidir e no fim alguns supermercados estão fazendo isso por sua conta no Extra outro dia eu tava no Extra e eu vi no alto-falante o GPA que é o grupo ao qual o Extra pertence está ajudando as comunidades do seu entorno participe faça doações nesta loja aí eu falei que legal será que tem uma mesa pra deixar as doações ou uma caixa aí eu perguntei pra moça do caixa e ela falou assim depois que a senhora pagar a senhora deixa aqui eu chamo o encarregado e ele leva pô isso era isso só que eu queria tão fácil tão simples eu comprei tudo um pouco a mais arroz, feijão, macarrão de tomate sabonete e aí paguei separei ela chamou o rapaz lá e ele levou então cada um dando um pouquinho a mais tem gente doando muito doando mais do que poderia mas porque não aguenta pelo menos tem onde morar né conheço muita gente assim de verdade que está se sacrificando pra não deixar outras pessoas passarem por mais sofrimento e mas assim quanto mais a gente facilitar a possibilidade de doação aliás esse assunto do terceiro bloco que vai começar agora o Sean fala eu tô falando seu nome Sean eu tô usando a pronúncia escocesa talvez fornecer crédito do DSS pra ser utilizado no futuro pra reverter em cestas agora a gente tá pensando em vários desses mecanismos mas é difícil mexer justamente com a nossa arrecadação agora porque a gente tá precisando gastar muito então eu defendo que seja feito um período de carência pra que as pessoas possam parar de pagar o imposto por enquanto e retomar o pagamento depois mas puta tá difícil emplacar essas medidas o André Starr que fala que é do time do lockdown a igreja que frequenta criou máscaras de plástico pra distribuir nas UBS região de Osasco Coti e proximidades mandamos até pro Amazonas ai que legal aquele protetor o shield puta que lindo então bloco 3 eu já falei nos últimos dois dias mas muito de correria no finalzinho da transmissão sobre o hospital universitário da USP do Butantan aqui em Zona Sul de São Paulo que tá pedindo apoio pra sua maternidade eles tão atendendo um número muito grande de mães que chegam lá normalmente já atendem mas agora então tudo pior todo mundo que é pobre mais pobre ainda chegando lá com a roupa do corpo e eles tem que deixar tudo aberto ventilando por causa de covid então fica frio no hospital e eles tão pedindo doação de enxovalzinho cobertor cobertor pra criança cobertor pras próprias mães fórmula no meu tempo falava leite em pó agora fala fórmula é pras mães que por diversas razões não podem amamentar então quem puder ou pode ir lá no HU quem é aí do Butantan quem tem carro tem um extra logo ali perto dá pra comprar no extra e levar lá ai eu fazendo propaganda do extra por nada é ou pode entrar mandar um zap pra Carla 9-80-33-33-32 então se você tem dificuldade ou se você prefere dar o dinheiro e eles compram o que tiver precisando pode falar com a Carla 9-80-33-33-32 e o que eu ia falar sobre ó o Alfredo Cabral mora do lado do HU o Alfredo que já não para já cuida de gente de gato de cachorro se você puder de repente chega uma doação de enxoval aí pra vocês e você não tem não tem onde levar aliás Alfredo você faz ações em Osasco também né você é da turma que movimenta Osasco porque tem a galera forte por lá bom pra terminar então falei que a gente precisa ajudar as pessoas a ajudar precisa criar né jeitos fáceis de ajudar aliás tem várias plataformas tipo se você entra no PicPay tem opção lá doar se você entra no acho que no Rappi também aplicativo de entrega você seleciona doar oi Judite que prazer ver você aqui o Jota Madeira não teria como abrir vários bons pratos porém de Marmitex isso tá acontecendo o governo do estado que é o responsável por esse programa Bom Prato criou várias novas várias novas unidades do Bom Prato e todas funcionando no esquema café da manhã almoço e jantar café da manhã 50 centavos almoço e jantar por um real e é um rango bom que agora vem no Marmitex que é pras pessoas não ficarem próximas umas das outras comendo ali dentro e em geral é muito bom aí deu uns problemas aí deu uns defeitos o pessoal às vezes abriu o Marmitex e só tinha arroz e uma fatia de queijo por cima mas assim isso é um erro do fornecedor não é o governo que acha que é essa porcaria que tem que distribuir pras pessoas não e tem ah olha o Alfredo é do Gás Osasco isso aí e tem além dos Bom Pratos tem distribuição de marmitas rotativo pela cidade em vários pontos diferentes a cada dia então um dia na Cracolândia outro dia é no Dom Pedro outro dia no Glicério tentando alternar com as iniciativas da sociedade civil mesmo né então o pessoal se organiza dessa forma tem as iniciativas né da sociedade mesmo o Largo São Francisco tem os franciscanos ali distribuindo refeição todo dia a Rosiane vai lá todo dia de voluntária e ela fotografa é inacreditável é uma coisa é uma qualidade de refeição e com alegria com amor que eles distribuem aí quando sobra eles levam pro Padre Júlio levam pra Cracolândia levam pro Seu Robson que é do movimento estadual e também serve refeição ali todo dia e teve o edital de restaurantes também acho que foi a Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo que ficou encarregada publicou o edital assim você que tem um restaurante e aceita fornecer marmitex pra Pop Rua aí a Secretaria contrata e eles oferecem lá no seu próprio estabelecimento o que eu acho ótimo que nem a iniciativa lá do Gerando Falcões que arrecada o dinheiro e transfere num cartão pra família fazer compras no comércio local que é o modelo que a Secretaria de Educação escolheu também pra compensar a falta de merenda das crianças as famílias recebem um cartão com equivalente a um dia inteiro na escola é como se a criança fosse fazer a merenda de manhã e de tarde o problema é que isso sai muito mais caro e no fim das contas não são todas as crianças da rede municipal que estão recebendo o Vale Alimentação e a gente tá incomodado com isso o Jata Madeira fala eu moro no fundão esse tipo de coisa não chega aqui bom saber manda pra gente exatamente onde e aliás a plataforma do SP Cidade Solidária tem agora a possibilidade de você cadastrar entidades pra que elas possam receber também as cestas básicas da Cidade Solidária Cidade Solidária é uma parte de recurso público e uma parte de doações doações da sociedade de um modo geral e de grandes empresas e o bom é que o Cidade Solidária já tinha oito postos de entrega drive-thru quer dizer você não precisa descer do carro pra manter o máximo possível o distanciamento e eu vi hoje que aumentou muito o número de postos de entrega tem também uma conta corrente pra fazer o depósito e se for uma doação de grande volume você entra em contato e a prefeitura manda buscar então quem tem um mercado quem vai fazer uma doação mais de grande volume né não sei porque eu quis falar de outro jeito então e agora o SP Cidade Solidária está aceitando doações em várias estações de trem e da CPTM e em 27 terminais da cidade e 24 horas por dia então acreditem vocês não estão quem participar do SP Cidade Solidária não está fazendo uma doação para a prefeitura está fazendo uma doação para a população que a prefeitura com apoio logístico da Cruz Vermelha está organizando vale a pena ver tem vídeo postado assim puta de um galpão gigantesco na Cruz Vermelha com empilhadeira para cima e para baixo para distribuição de centenas de milhares de cestas básicas então a nossa doação vai fazer parte desse puta esforço coletivo e assim ah e para onde vão as cestas para onde um comitê formado por uma porrada de entidades super representativas super lado fundão para onde elas avaliarem que tem a necessidade agora é isso a cidade é um monstro de grande então mesmo tendo lá vários movimentos sociais e movimentos totalmente desvinculados do governo que estão trabalhando mesmo pela população não estão trabalhando pro prefeito então agora tem mais possibilidades mais lugares para doar e eu repito você não está doando para a prefeitura você está doando para um programa incrível que faz um puta esforço para chegar em tudo quanto é recanto dessa cidade e Jota Madeira manda manda aí para a gente depois manda uma direct falando em qual fundão né e a gente vai vai ver como é que faz para ajudar a cidade solidária a chegar aí embora seja muito legal se a entidade daí mesmo do fundão se cadastrar na plataforma SP cidade solidária para que esse grupo de governança avalie olha aí a Vera a Vera a Vera não é do fundão mas chega lá no fundão a Vera é do fundo vai da zona sul o Sean disse que o Brasil registra 1188 mortes por covid em 24 horas oi Ronaldo paixão é e aí teve gente que criticou quando um mês atrás a prefeitura começou a prefeitura de São Paulo a ampliar muito o número de covas nos cemitérios municipais cara tem coisa mais medonha eu vi hoje em alguns lugares do Brasil Pará Amazonas a família cava a cova a família teve que ela mesma depois de nem saber onde estava o seu parente falecido pegar no hospital e colocar no caixão e levar e cavar e cobrir tipo assim se fosse da nossa cultura se fosse assim que a gente faz normalmente para se despedir era uma coisa mas é uma é é uma afronta tão grande aos nossos costumes de despedida imagina a família às vezes demora para achar o parente e aí fica tentando fazer com que ele seja sepultado e não tem ninguém eles tendo que sepultar eles mesmos é uma barbaridade é então que bom que olha mesmo com um milhão de dificuldades a cidade de São Paulo até que se preparou bem nesse nosso contexto doido ainda sinto falta de mais auxílio mais velocidade mais acolhimento para a pop rua é mais oportunidades de hospedar pessoas que vivem numa casa com 20 outras e aí uma positiva essa pessoa tinha que imediatamente ter a possibilidade de ser hospedada num outro lugar então a gente não dá conta mas é é municipal inúmeras vezes os vereadores que não são da base de governo mas reconhecem o trabalho do secretário de saúde do Edson Aparecido as decisões do prefeito mesmo às vezes cobram decisões mais duras da quarentena às vezes cobram um uma abertura maior do comércio isso tudo mas em geral reconhecem que a prefeitura de São Paulo até que se antecipou aos problemas você vê agora o Rio tentando inaugurar o hospital de campanha São Paulo já tinha um hospital de campanha pronto e aí tinha vereador tinha vereador que dizia olha lá tem 20 pessoas no hospital de campanha pra que que fez isso tudo porque uma hora a gente ia precisar dos 200 leitos dos mil e 200 leitos enfim cenário cada vez mais triste não e a curva hoje o Caio Miranda no grupo de vereadores publicou um gráfico mostrando as curvas de contágio e de mortes nos outros países porque assim em números absolutos um país com 200 milhões de habitantes claro vai ter mais mortes do que países menores uma cidade com 12 milhões um estado com 40 milhões então a gente não pode só falar em números absolutos tem que ver os números por milhão de habitantes mas aí seja qual for o número total de habitantes você tem a curva de contágio e a curva do Brasil tá assim ó quase vertical e o Bolsonaro usou como exemplo a Suécia né olha lá a Suécia a Suécia não fez isolamento e tá tudo bem tudo bem o cacete a Suécia tem o maior número de mortes por milhão dos países ali do norte da Europa e tá e tá penando agora é o Madeira tá falando aqui mas sei lá que parelheiros barragem puta fundão mesmo e o Alfredinho que é da região aí da Zona Sul vereador Alfredinho ele fica ele não se conforma que o pessoal ah vai fazer vai fazer churrasco vai pro sítio fazer churrasco jogar bola no Burorelli e ele fala assim meu pessoal não tá tá chegando nada aqui não tá chegando informação aqui é bom pra concluir o Alfredo fala que que Heliópolis tem hospital de campanha 200 mil pessoas moram em Heliópolis é mais ou menos por aí é mais ou menos por aí Oi Cassantos Cassantos é o Cássio Suécia não fez mas Itália fez Espanha e outros sim já estão reabrindo né o que as pessoas também não percebem elas estão desesperadas pra reabrir pra retomar as atividades é por isso que a gente tem que ser muito firme e aguentar o distanciamento agora que é pra poder abrir depois Tchau Rubens também tô indo ah e a Argentina tem uma das menores taxas verdade adoro conversar com vocês adoraria continuar mais eu adoro que vocês falam sabia adoro que vocês falam e interagem vou caminhar pra conclusão aqui não seria mais barato fazer parcerias com hospitais particulares que estão com milhares de leitos ociosos vou responder a do Wellington e aí vou embora Wellington não estão com milhares de leitos ociosos a rede particular também tá bastante sobrecarregada os pacientes que podem usar a rede particular ou porque pagam diretamente o hospital ou porque tem convênio médico também estão sofrendo e sim o poder público pode requisitar vagas de hospitais particulares quando já tiver esgotado todas as suas e São Paulo tá fazendo isso tá contratando vagas de hospitais hospitais que estavam desativados e que a prefeitura tá reativando agora ou mesmo tem essa possibilidade se esgotou todos os leitos e tem um hospital particular com um leito de UTI vago a prefeitura pode requisitar e depois indeniza o hospital quer dizer ressarce ele pelas despesas queridos muito obrigada obrigada Alfredo Nilmares Wagner Moura até amanhã mais ou menos às seis e meia valeu e aí e aí e aí Obrigado.